Fala, queridos alunos, tudo bem? Aqui é o professor Fábio Fernandes e eu vim falar sobre a partida de Paul Murph. A gente falou de Adolf Andersen, falamos duas partidas dele. Agora eu vou falar de Paul Murph, o cara que ganhou o Andersen em 1858. O Andersen, ele nasceu em 1837 e morreu em 1884. Contribuiu para o xadrez, com muitas coisas. Mas ele era um cara muito temido, porque na sua época ele via todos os golpes táticos que tinha. Andersen dizia que não adiantava você ir com a armadilha para ele, porque ele ia ver, saltava os olhos dele. Bom, Paul Murph jogou uma partida em Paris, tá? Mas a partida foi contra o Duke Braunschweig. E Conde Zouart, os dois juntos, né? Contra ele, lá em Paris. Nessa partida ele apresentou um excelente repertório, né? De mobilidade rápida, de ataque. Vamos lá, o E4, S5, cavalo F3, D6, D4, Bispo G4, D5, Bispo captura F3, D5, Bispo na casa C4, cavalo na casa F6, Dama na casa B3, tocando o ponto F7, junto com o Bispo. Dama na casa E6, E7, desculpa, protegendo a posição. Cavalo C3, C6, com a ideia de jogar B5. Bispo cavando o cavalo em G5. Jogou-se, então, o lance B5. Paul Murph viviu isso. Tô de olho no céu. E queria isso. Jogam as brancas. Qual é o motivo de Paul Murph querer isso? De 5 a 10 minutos. Pausa o vídeo e pensa, qual o lance você faria nessa posição? Você deve ter desfausado o vídeo. Cara, parabéns se você fez cavalo captura B5. Ele é único. Porque quando o peão captura B5, Bispo captura B5, cheque. E cavalo de B8 indo pra D7, protegendo o rei. Rock maior, aumentando a pressão nesse cavalo cravado. Bom, torre na casa D8, protegendo. E agora... De 5 a 10 minutos. De 10 a 20 minutos. Perdão, o que disse? Vamos ver a sequência que ganha isso aí. Tem uma sequência que ganha, que deixa muito, muito bem o Paul Murph. Aproveita esse rito certo, aproveita esses cravados. Vou terminar minha água aqui que tá acabando. Tá, certo. É. De 10 a 20 minutos. Pausa o vídeo e pensa. Você deve ter se pausado do vídeo. Bom, parabéns se você viu torre captura cavalo em D7. Ele é único. Porque quando o torre capturar o cavalo, ou a torre em D7, torre D1 ameaçando de novo a torre. Ele vai jogar dama na casa E6, querendo trocar damas. Bispo captura a torre de D7. Cavalo captura a torre de D7. Veja bem, essa manobra do bispo, da dama ter ido também pra casa E6, foi se pode se livrar da gravadura do cavalo, tá? E na hora, porque pra poder, o cavalo virar uma peça defensiva dessa torre. E nessa posição, pra finalizar, vapo, 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 vapo. Eu até deixei um pouquinho pra isso. De 5 a 10 minutos. Faz o lance aí que exclama, tá chorando. Tô tentando a tática na posição. Acabou. Tu deve ter se pausado no vídeo. Parabéns se você fez o lance dama na casa B8. Porque ele é o único. Porque é o cavalo capturando, uhul, torre na casa D8. E acabou. Olha o bicho protegendo. Que checkmate, hã? Se você gostou, deixa um like. Se não é inscrito, se inscreve. Ativa as notificações, compartilha. Faz esse canal crescer. Vamos lá, me ajuda. Quem sabe chegaram aí perto dos tops aí do canal de xadrez do YouTube do Brasil. De pouquinho em pouquinho a gente vai chegar lá. Uma hora eu chego. Quando eu não sei, mas uma hora eu chego. Link da minha descrição tem o meu Instagram. Tem o Instagram na canetaria da Pan. Material de papelaria personalizado para o Brasil inteiro. Com o melhor preço do Brasil. Com o frete grátis acima de 15 reais. Jardim do Tcheli. Melhor material de xadrez que a gente tem no Brasil. Com preço bom. Conversa com eles. O Instagram deles também. Tem o Instagram na caneta de xadrez de campo. Vocês podem ter uma xadrez estranha. Ele fala isso. E dá a sua xad. Não, não estou achando não. Porque eu já falo várias vezes. Que é um conteúdo digital muito bacana de xadrez que tem lá. Dá uma olhada. Sem compromisso. Conversa com eles. Tem o site xadrez.com. Não liteias de tempo. Treine seus táticos. Treine suas partidas. Jogue partidas. Jogue em torneios. Assistam partidas. Treine posições. Dá uma olhada lá. Mas é mais um exercício de esta feira. Iniciando o mês de julho de Fez. Primeiro final de semana. Já falei isso no vídeo anterior. E vou reafirmar. Repense no que você pode fazer. O que você deixou de fazer, ok. Mas o que você pode fazer para mudar. Para ser melhor. Para o Gust. Busque sempre a melhoria contínua. É difícil. Mas. Vai para o mundo. É a melhor coisa que tem. Mais a mais. Meu muito obrigado. Um beijo a todos. Tamo junto. E até o próximo vídeo. Tchau.